Eu soube do teste e meu pai falou, por que você não vai lá fazer o teste? Eu, tipo, não tava... Aquele MTV pega pra criar, né? Eu não lembro o nome, mas era uma seletiva. Foi em 93. Foi em 93. Foi o curso que eu fiz. Exato, e eu trabalhava na Tantan. Isso eu lembro também, já era loja de roupa, enfim. E aí eu, putz, não quero. Não quero, não era uma coisa que, nossa, tá. Só que a seletiva era ali do lado do Clube Pinheiros. Que é colado no Shopping Iguatemi. E daí eu falei, ah, cara, quer saber? Vou fazer. Aí eu peguei a fila, fiquei na fila uma cota. Meu, demorou, demorou, demorou. Ah, foda-se, vou embora. Tiraram uma foto, em algum momento, essa foto saiu num jornal. E eu estou na foto, na fila, pro teste de MTV que eu nunca fiz. E eu, sério. E agora eu só quero saber se ela achou esse jornal. Porque na MTV é o público que ela sabe. Quem deve ter feito essa reportagem? O Zeca Camargo. Porque o Zeca Camargo teve aqui e nessa época ele trabalhava na Folha e ele mandava as pessoas, os jornalistas da Folha, fazer essa cobertura aí do MTV Pega Pra Criar. Muito possível. Porque como alguém pode saber? Eu não sei se eu ainda... Foram tantas mudanças, mudanças de casa mesmo na vida. Mala, soma e tal. Eu tinha esse jornal. Se é que eu não tenho a minha fotinho. Lembra a roupa que eu estou, tipo, tênis, tudo. Pra poder fazer o teste. Mas tem o teste teu, né? Eu já vi. Não, mas aí é o teste do Valendo mesmo. Aquele que eu ainda tinha os caninos prolongados de vampirinho, com cabelo Pique Joelma. Fala um pouco disso. Como é que foi? Porque a gente costuma falar também sobre a transformação das pessoas. Era peitos, né? Era super peitos, assim. Peitos era o apelido seu, né? Sim. Foi Cassie Heller que deu? Sim. E aí a Ana... Conta essa história. Mas é que aí já veio via a Ana Butler também, porque daí virou Cassia com Ana, porque tinha dedos, dedos, dedo é dez. E aí um dia virou peitos, peitos, e aí peitos pegou e tipo, fralda também começou a me chamar de peitos, começou a me chamar de peitos, e aí o tia e a hora inteiro me chamava de peitos, e aí me chamava de peitos na frente de qualquer outra pessoa da MTV. E daí peitos, peitos, aí eu mega peituda sempre de decote. E aí ficou peitos mesmo. Então chama peitos. Era peitos, né? Meu apelido na MTV era peitos, pe de peitos. Mas foi a Cassia que teve essa percepção? Foi no verão e daí isso veio. Se foi a Cassia que falou pra Ana e a Ana mandou, mas teve... Porque a Cassia também me chamou de peitos, então teve esse momento criativo aí, peitos, peitos. Você também foi chamado de peitos, não? Não, de pintos também não. E aí